Comprei coisas na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato, eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí torcedores do Newport, beleza? Aqui quem fala é o MILK da zoeira, e galera, seguinte meus jovens, mitos, monstros da zoeira Estamos aqui meninada, para o que? Para o que que a gente tá aqui galera? Para o nosso modo carreira, treinador gurizada, isso mesmo, o nosso modo carreira treinador Esse sim é o modo mais divertido de carreira na minha opinião galera, e está muito show e cada vez tem melhorado por dia, beleza galera? Pessoal, é o seguinte, a gente fechou o nosso time aqui, tá? Acho que a gente não precisa fazer mais nada, acho que eu só vou vender esses dois jogadores aqui Que o pessoal falou pra me vender, o Barney e o Klukovski, é uma boa venda, a gente tá com bastante meio campista galera A gente tem... temos três zagueiros reservas né galera, então eu vou vender o... deixa eu ver quem é o mais velho aqui O Akubu tem... quanto? 30 e o Jones tem 32, eu vou vender o Jones, o Barney e o Klukovski galera Vou tentar vendê-los meninada, porque? Para arrecadar dinheiro para a nossa equipe né galera, a gente precisa de dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro galera, o mundo é movido de dinheiro galera É ele... não, não era o Yakubu cara Não cara, o que que eu fiz cara? Cadê o Yakubu cara? Que loucura cara Era o Jones, o Barney e o Klukovski galera, beleza? Por quê? Porque a galera tá falando e me alertando a contratar um atacante reserva né pessoal Porque a gente tá com poucos atacantes e no campeonato a gente se encontra na terceira colocação com 9 pontos até o momento Atrás do Sheffield United e o Brentford, então a gente tá bem no campeonato tá, é um campeonato bem difícil porque a gente tá jogando contra times grandes Tem aí o Davis como artilheiro do campeonato do Blackpool com 4 gols e o líder de assistências é o Tebar do Brentford junto ali com o Zebrowski eu acho Vamos dar uma olhada aqui galera, proposta de transferência aí pelo Chumaceiro Ah, a galera pediu pra mim não vender o Chumaceiro galera Então tá pessoal, se vocês tão falando galera, eu não vou vender o Chumaceiro a menos que eles aceitem a proposta Porque se eu não me engano eu enviei uma proposta pros caras né, pra vender o Chumaceiro galera Então pra mim, então vamos ter que vender ele né galera Vamos lá pro jogo então galera, pro jogo não, vamos dar uma olhada aí nos atacantes galera, de passe livre Vamos lá, vamos lá, tá chegando coisa não? A simulação deu uma trancada bacana agora, uma trancada mitosa aqui Beleza, tá aí galera, proposta de transferência pela revanchada do Chumaceiro 1 milhão e 400, vamos recusar a proposta do Celtic, caramba, do Celtic 1 milhão e 400 só 1 milhão e 100 pelo Rodrigo Ramadio menina Eu vou recusar galera, porque o Ramadio é jovem, ele tá se destacando na nossa equipe Ele tem muito a evoluir no nosso time galera, então não vale a pena a gente vender o Ramadio agora galera O pessoal tá oferecendo aí no máximo 2 milhões pelo Chumaceiro Eu acho que no meio da temporada pode ser que ele esteja valendo mais galera Então pode ser que não seja legal, pode ser não, eu acho que não é legal a gente vender ele realmente agora galera O Chapman tá incomodando galera, tô louco pra vender o Chapman, na moral galera Ô, na moral galera, tô louco pra vender o Chapman, de verdade Vamos fazer o seguinte Vamos lá nas transferências lá buscar pro jogador galera Eu tô com pouco dinheiro, nossa, eu tô com muito pouco dinheiro Nem adianta Eu teria que vender alguns daqueles jogadores que eu falei pra vocês ali galera Mas acho difícil alguém se interessar mesmo Se a gente tiver um jogador lesionado no ataque galera, a gente pode trocar pro esquema 4-4-2 Ou se alguém se machucar a gente diminui menos ainda, faz 4-1 no ataque Olha o Steven, você ganhou uma proposta Tem 22 anos É 60 e poucos galera Não vai mudar em nada a nossa vida no jogo, na moral Só se eles pagaram 370, porque realmente o Steven é um goleiro reserva Ai caramba, acho que a gente só tem um goleiro reserva né galera Agora que eu me lembrei, putz Olha que porcaria galera, lesão aí do Hout Eu vou colocar o Vinuesa Ramos pra jogar Aí eu posso colocar o Chumaceiro na posição do Hout Porque o Chumaceiro é bom armador também, velocista A gente basicamente mantém o mesmo estilo de jogo né, com o jogador rápido E vai enfrentar aí a equipe do Blackpool então galera Vamos lá enfrentar a equipe do Blackpool Porque... Porque não, porque é um jogo importante A gente tem que ir pra cima deles né galera Porque a gente precisa de 3 pontos aí pra buscar os dois primeiros colocados Então vamos avançar aqui pra jogar o Chumaceiro na posição do Blackpool É o primeiro jogo do vídeo de hoje Vamos lá Galera, lembrando que eu tô fazendo dois modos de carreira do treinador tá Eles estão acontecendo de maneira diferente tá Esse aqui é o modo de carreira do treinador editadinho Bonitinho pra vocês Só que tem um porém gente, não é ao vivo, eu gravo antes e lanço pra vocês depois né E a gente tá acontecendo aí também galera A gente tá produzindo um modo carreira treinador Feito totalmente galera em live stream Isso mesmo, a gente tá fazendo um modo carreira treinador Feito totalmente em live stream Ao vivo com vocês tá Tem muita gente se confundindo, o jogo é ao vivo mas fica gravado E depois você pode reassistir no canal Mas eu aconselho você ver ao vivo que é bem legal É bem bacana a interação que a gente tem Então é sem edição, então fica aquela coisa mais demorada, maior Fica horas de vídeo às vezes Mas é um negócio bacana, legal Uma revolução no YouTube Não vejo ninguém, pelo menos no universo de FIFA Fazendo uma série assim Foi uma ideia que eu tive E que eu acho que é bem bacana Pelo menos eu acho né galera E ainda mais que eu posso começar com vocês lá Mas vamos lá então, sem mais delongas Para o jogo entre Blackpool e Unite Newport Count Ah, e lembrando que as lives acontecem galera Geralmente às 8 horas da noite É 6, 7 e 8 horas da noite é o horário normal de acontecer Então, fiquem ligados no meu Facebook Vai estar aí na descrição do meu Facebook Me segue lá E a gente pode trocar ideia Pera aí, olha só o lançamento pra Chumaceiro Ficou de frente pro gol! GOOOOOOOL! CHUMARCEIRO! Aberto o placar Já no início do jogo Uma bancada da equipe do Blackpool E o nosso time se mantém A placa vai de toque ali E o nosso jogador Chumaceiro Ficou de frente pro gol Aí ele não perde Ele aí que tava sendo Soldado por várias equipes No campeonato da Futebol Ligue 1 Pro campeonato do time da BBVA Eu vi ali em Real Pets Eu vi bastante times Muitos times importantes Interessando no futebol do Timaceiro E espero que ele possa evoluir cada vez mais Beleza? Então vamos lá para o jogo Olha a batida pro gol A Wic Nosso goleiro teve que trabalhar ali Pra salvar a nossa equipe Uma bela jogada da equipe adversária E o Timaceiro responde Oh meu juiz Oh meu juiz O juiz atrapalhou ali o pírculo Da nossa equipe, o Vinulessa Ramos Jogador de apenas 16 anos O juiz segurou ele basicamente E a bola ficou pra equipe adversária Que vem com o Blackpool Lá vem bola na boca do gol Grande lance Com Ferguson Jogadinha ali Curta batida pro gol A bola sai ao canto direito Do gol Do goleiro Olha o Berkins Olha o Berkins Bola pra ele Deu fundo Do toque A batida pro gol O goleiro A Wic Segura ela Virgem no meio do gol E a bola Tô com o Ramadio Olha o Ramadio Botou pra cima Botou pra correr E o marcador E o marcador fechou bem Termina o primeiro tempo de jogo Até por enquanto 1 a 0 Pra nossa equipe Estamos muito bem galera Olha o Berkins A bola carregada O toquinho atrás Puxa o Maceiro Lowark Sai do gol E faz grande defesa Ia ser um gol parecidíssimo Com o primeiro E olha o Ramadio Entrando na grande área Ramadio Cruzamento feito Bola tirada Pra lateral É lateral Pra nossa equipe Vem bola na jogada Com o Daz Vai daí Daz Vai daí Daz Daz bateu Bateu longe Olha só o tempo Esquerda de jogada Batida pro gol Que golaço Gol E que golaço Da equipe adversária Bola no ângulo Do gol do nosso goleiro Que golaço Do jogador Ali acho que é o O Jack Alguma coisa assim Nome dele Belo lance Belo chute Pra matar Com o nosso goleiro Alguém que não tinha chance De defesa Ele chega ao gol de empate O time dele está nervoso Vamos lá galera Vamos lá que dá pra Dá pra desempatar Esse jogo ainda Olha o Wilmot Entrou na grande área O Wilmot Tocou no base Atirou Base O Lowark Faz a defesa do jogo Fez a defesa do jogo O goleiro da equipe deles Olha o Wilmot Bola na área Subida de cabeça A bola afastada Ainda sobrou Com o Davis ali O base Já teve a chance De matar Com o jogo Fazer o fatality Galera Mas a bola Foi defendida Pelo goleiro Locke Que faz uma partida Bonita Esse goleiro Da equipe adversária Galera A gente também está Com pouco com a cabeça Lá no jogo Contra aqui do QPR A gente vai enfrentar A equipe do Clean Spark Rangers Na fase lá Da Copa Da Capital One Então eu estou muito Com a cabeça Nesse jogo E aí o Juiz vai dar uma falta Muito inexistente Agora Meu Deus do céu Eu só tirei a bola Do jogador Da equipe deles E o Juiz marcou a falta E olha a bola colocada na área E dá perigo Aui Que faz salvada Para a nossa equipe E vem mais Bola na área Sai do gol Meu goleiro Saiu do gol O goleiro Pode fazer a jogada rápida Se o Juiz deixar Com o Ramadio Lá vem o Ramadio Trazer da bola Para o nosso time Ramadio tem stamina Ainda para correr Partiu o Ramadio Ele é mais lento Ele é mais lento Que o zagueiro Galera Olha o Ramadio Deblou Para lá e para cá Perdeu Terminou Termina O jogo empatado Em 1x1 Foi uma boa partida A equipe deve ter mais Bota de bola Mais chutes Realmente a gente não mereceu Sair com a vitória Mas fica aquele gostinho amargo Né galera Porque a gente estava Com o placar Positivo Para a gente De repente o jogo Se entorta Vira E aí fica Empatado Beleza Vamos lá que chegou Coisa no escritório Proposta de transferência Aí galera Beleza Tá galera Então eles Eles querem pagar 290 mil Pelos cifres Galera Eu vou recusar a oferta Porque ele é o único goleiro Reserva que a gente tem Galera Beleza Então não vale a pena Para a gente agora Tranquilo Ninguém quis contratar Ninguém do nosso time ainda Galera A gente não tem grana O suficiente Para pegar o atacante Reserva Até tem né galera Mas É muito pouco Vamos ver se não chega Alguma coisa Pela menos até o set Opa Jogadores convocados Para a seleção Galera O Payne O Daz O Chumaceiro E o Minerva O Chumaceiro é boliviano Galera Proposta de seleção Pelo Zebrowski Jovens Mas bem capaz O Zebrowski Não vendo mais de jeito nenhum O atacante Não pode sair do nosso time Agora Nenhum atacante Pode sair da nossa equipe O Chapman Tá enchendo o saco Ainda com o salário Chapman Não é hora De aumentar o teu salário Tu não é muito importante Para a nossa equipe Eu vou fazer o seguinte Então galera Vamos tentar vender Esse Chapman aí Pessoal Porque ele só tá incomodando E não tá jogando Porcaria nenhuma Galera Cadê o Chapman Aqui Tá aqui Já tá na lista de transferência Ninguém quer contratar ele E ele ainda tá incomodando Deixa eu ver uma coisa aqui Pessoal Vamos buscar jogador Vamos passe livre Posição Eu quero um atacante Beleza Vamos ver os atacantes Que tem aqui galera Cara Eu acho que não tem Um atacante decente Eu acho que o mais decente É esse aqui Salcedo Mas tem 30 anos de idade Maurício Salcedo Galera Esse aqui tem 24 anos Galera 18 aninhos Aqui ó Caraca Pontos fortes Esse aqui tá bem forte Já Mas eu não queria Um 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 cara Velho Galera Eu vou pegar Esse novinho Esse novinho Aqui ó Ver qual é o mais novo Ó Esse Mas o parque Aqui tá bem Também Pegar esses novos Aqui ó Galera Esse aqui eu gostei Mais Tem 30 anos Eu gostei Desses Robin Singh Aqui galera Vamos trazer ele Pra nossa equipe Ele tem o salário De 1250 Beleza galera A gente Oferece Ele aqui A proposta Pra ele Pra ter um atacante Reserva né galera Só um atacante Mesmo pra reserva Pra que se caso Dê alguma treta Com algum atacante Ele entre aí E possa resolver E também Pra descansar Os nossos Atacantes titulares Né galera Tem isso também Olha a proposta Pelo chumaceiro De novo Vamos recusar Galera Por enquanto O chumaceiro Não vai ser vendido Proposta Contrato aceita Aí pelo Singh Tá aí galera Jogador que nem Vai gastar nada Do nosso salário Mesmo É só um jogador Novo Chegado Novo contratado Vamos ter a ver O overall dele Deve ser horrível Seus 50 e poucos 57 25 anos Cara Bem ruimzinho Mas É um jogador Pra elenco Galera É um jogador Pra entrar E fazer elenco Pra nossa equipe Tá É A gente não tem Nenhum jogador No passe livre Ali que seja bom Então Deixa ele ali E beleza galera Vamos avançar aqui Jogador pra elenco Mesmo Ele só vai ficar No banco Vamos avançando Vamos avançando Pra ver se vem Mais alguma coisinha Aí galera Opa Proposta de transferência Pelo Zebrowski De novo Não vou Olha o time Que ofereceu O Cambride United O time mais famoso Por causa do símbolo Né galera Beleza Vamos lá Vamos avançando Galera Vamos avançando Aí pra ver se Vai acontecer Tá acontecendo as coisas Pelo Zebrowski E o Chumaceiro De novo Galera Os caras só querem Esses dois jogadores Da nossa equipe Até louco Tio Vocês podem oferecer Pelos outros também Não precisa ser só Pra esses dois não Tio Mas que barbaridade É galera Eu acho que vai ser isso aí Se for proposta Pro Chumaceiro E pro Zebrowski Chegar outra proposta Eu realmente vou pular Beleza É galera Fechou assim então Pessoal Vamos lá Pro jogo contra a equipe Do QPR O Queen's Park Rangers Na Capital One Galera Chegou a proposta De excelência De novo aqui Vamos recusando aqui E beleza Jovens Opa Essa aqui Veio grande Essa proposta Tem 625 mil Tá aí galera Beleza Vamos lá então Para o jogo Contra a equipe Do QPR Pela Capital One Perdeu Tá fora Jogo importante Jogo decisivo E vamos que vamos Nessa pessoal Na Capital One Agora o negócio É tenso Galera QPR Versus Newport Count Mano É o jogo Das nossas vidas Galera Vai ser Demais Esse jogo Vai ser Interessantíssimo É o jogo Decisivo O jogo que a gente tava esperando Aí há semanas Pra jogar Galera Vamos que vamos nessa A bola sai com QPR Vamos para o jogo Rolou bola Valendo o jogo Vamos nessa Galera Eu decidi fazer um negócio Pessoal Vamos Pera aí Pera aí Que equipe do QPR É muito forte Galera Olha só o Phillips Bola na área E tira a zaga Galera Daqui a pouco Eu vou ter que começar A gravar A nossa live Pessoal Então eu decidi Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Esse jogo inteiro Pra vocês Beleza Então aí eu vou Pera aí E a bomba Que golaço Gol Que golaço Que pintura Que pinta aqui Na Capital One Nossa Nossa O goleiro tá tomando Cada golaço Extraordinário Gol da equipe deles Pessoal Como esse jogo É contra a equipe grande Uma equipe conhecida Por vocês Eu vou deixar ele inteiro Tá É um jogo da Capital One Então vamos lá Que é importantíssimo O perdeu tá fora Esse resultado é terrível Pra gente Vai Bezer Bate pro gol Bezer Pegou O goleiro E salvou E pessoal Vou botar o time Pra outra ofensiva Porque o bagulho Vai ser tenso Vamos lá Tio Maceiro Vamos lá Equipe Vamos lá Pessoal Hashtag Mafia do Zueiros Vamos lá Zueiros Vamos se juntar Pra humilhar Essa equipe Mas o time deles É muito bom Veja só Como eles tocam Bem a bola Se não marcar É perigo De novo Olha só A marcação Errada O juiz Não deu pênalti Que sorte Agora que teve Nosso zagueiro E olha O lançamento Pro Ramadi Meu Deus O Ramadi É muito lento Veio O Ramadi É muito lento Tentou fazer a jogada Ainda vem Benzia Vem Benzia Aproxima Benzia O Benzia demorou Pra aproximar Caramba Mano O Benzia se escondeu Atrás da marcação Da equipe adversária E a bola ficou com eles O Benzia ainda fechou E o juiz Marcou uma falta Dezesseis minutos Haja coração Olha enquanto Um Para o QPR Zero Pra equipe Do Newport Couch Logo de início Galera E olha o lançamento Vamos lá Olha a jogada Com o Yusuk Yong Yusuk Yong Sei lá Vamos lá O Austin Marcador Chegou em cima E tirou de lá 20 minutos Começa já a contar Os segundos Galera Porque a gente precisa Do gol E lá vem o Fero Olha só A equipe deles O lance Vem com o Arrimen Olha só Marcação Meu Deus Mas a bola não sobra Pra nós Sobrou de novo Pra eles Arrimen De novo Olha o toque Olha só Jogado Zamora Carregou Estava em posição irregular Vamos lá Galera Cada ataque É um ataque Cada ataque É um ataque E cada ataque Tem que ter Pintado Pelo menos Uma chancezinha De gol Vem com o Chumaceiro Bola aberta Lá vem a nossa equipe Combina o Eça Ramos O nosso meio-campista Mais novo Trouxe a bola Achou o Benzia Vai Benzia Vai Matador Vai Matador Driblou Vai fazer Vai fazer Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o gol Olha o gol Gol Um terror O Benzia Matador Golaço de Benzia Não foi nem um gol mais bonito Mas foi um gol importantíssimo Pra botar a equipe do Newport Cout No jogo de novo O nosso time estava Desesperado Senhoras e senhores Desesperado É a palavra Que eu posso definir A nossa equipe Aos 29 A gente empata Olha o Chumaceiro Trouxe a bola pro ataque Chumaceiro Passou pelo marcador Mas o marcador Esse Fer Joga muito Na verdade foi um dia Que até O dia que até tirou Mas esse Fer Que fez o gol Joga muito A equipe deles É muito superior A nossa Olha só a jogada Olha só o lance Marcação Nossa, o Zagueiro Tentou fechar Voltou com o Mito Fer Olha só É dois contra um O Akpogna fechou A bola voltou Akpogna Os nossos zagueiros Estão crescendo Lá vem o Benzia A marcação fechou O Benzia não tinha nem o que fazer Tinha muita marcação em cima E vem com o Philips Philips trabalhando com o Austin Austin Trouxe Abriu a bola O Austin aqui pro jogador O Rolete Olha o Rolete Tentou dar o giro ali em cima do Dace Deu mal Vai Zebrowski Chumaceiro abriu pro Zebrowski Pro Benzia Lançamento feito Vai Benzia Foi na frente A marcação fechou ele O nosso equipe A nossa equipe vai pro desespero 40 minutos de jogo Olha só Hamad vai cobrar o lateral Rachou ali o jogador Dace O Dace Tocou no meio Pro Chumaceiro A bola passou na frente Do Chumaceiro E ficou com a equipe E ficou com a equipe adversária E olha o Philips Carregando com o Yon Yon Son Yon Trabalhando com o Rolete Rolete tocou na frente Já pediu mais a frente ainda Olha o passe E afasta a zaga de lá E olha o Chumaceiro Lançamento Buscava o Ramadio Boa tentativa do Chumaceiro Mas a bola Ficou com a equipe adversária Olha só Com o Philips O time deles tem muito mais força física Cara E isso tá atrapalhando muito A gente de jogar Olha o Philips Grande lance Pro Fer Vai pintar a bola na área O Weiser Chega pra salvar a nossa equipe E vai pintar o lance perigoso No final do jogo No final do primeiro tempo 43 43 É nossa goleiro É nossa meu goleiro Boa meu goleiro Vamos lá galera Vamos esperar aqui Vamos sair jogando E terminou galera Termina a primeira etapa de jogo Por enquanto 1x1 1x1 De um jogo extraordinário Vamos colocar o Pene aí galera O Benoessa Ramos Subiu de overall E ficou pra 60 Vamos colocar o Pene Pra jogar Vamos colocar o Wimont Em lugar do 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 Ramadio Que tá jogando No futebol muito ruim Cara Vamos lá A chance aí pro Chapman Não galera Deixa ali o Benoessa Ramos O Benoessa Ramos Tá jogando muito bem Vamos lá galera Pro segundo tempo de jogo De por enquanto 1x1 E quem vem pro jogo É ele O Zebrowski O carequinha Nito Carregou Cortou Perdeu No lance ali O Zebrowski E ficou com o Rollet Rollet pra perto Ali a marcação em cima Se atrapalhou Toda bola é nossa A bola é nossa E pode pintar um ataque Com o Zebrowski Zebrowski o carequinha Trazendo a bola pra nossa equipe A marcação vai em cima dele Ficou com o Pene Pene vem trazendo Tem no meio ali o Benzia Benzia recebeu Abriu a bola pro Wilmot Eu tentei trocar o Zebrowski Eu tentei trocar no Zebrowski A bola foi pro Wilmot Vai Ai droga Vindo o West Dá pra ter recuperado Essa bola rápido A bola voltou Pra equipe deles Vem com um chapinha ali Em sangue ou sei lá Olha só O juiz deu falta Falta do Pene Se o juiz não tivesse dado Falta do Pene A pintar um bom ataque E vem bola na área Será que vem pra área Essa bola? Vem na área Essa bola Alguém tem que subir Aí pra afastar Olha a cabeçada Na trave Na trave O juiz falou Que houve o desvio Não sei como Cara Não sei como Que houve o desvio Mas tudo bem Olha a bola Tornada atrás Tem que tirar daí Afasto Afastou Nos pés Do jogador Mas havia impedimento O jogo é muito bom O jogo é inteiro Interessantíssimo É a palavra Que define esse jogo Aqui Pogumar Trabalhando a bola Com o Binuesa Ramos O Daz recebeu Trabalhou com o Binuesa Ramos Tocou O Wilmot Recebeu o Benzia Benzia devolveu Com ele Daz Daz pra Benzia Benzia Pode achar ali O Chumaceiro Chumaceiro abriu o passo Tocou com o Jackson Jackson Com o Zebrowski Zebrowski Trabalhou com o Pene Pene que entrou No segundo tempo Colou no meio Pra quem? É pro Benzia matador Cortou a marcação Benzia Atirou MacGuard A bola tinha muito Muito endereço Vamos lá Vamos com o Pene E o Chumaceiro recebeu Em cima Chumaceiro Tocou Vinuesa Ramos Abriu a bola pro Daz Vai atirar de longe Voltou Vai o Wilmot É tiro de meta É pressão dos dois lados Eles acabaram de botar A bola na travessão A gente acabou de dar Dois chutes Extremamente perigosos Que poderiam muito bem Ter pintado o gol E vamos lá Viram essa rama Subiu Perdeu Voltou com o Austin Olha o Austin Trabalhando com o Zamora Zamora Olha só a jogada Da equipe deles Bola virada E muito bem virada Pra Phillips O Jackson foi driblado Olha a batida pro gol O Awick soltou Afasta a zaga de lá Dominou o Wilmot Trabalhando com o Chumaceiro Chumaceiro Gingou Dribou Tocou no Wilmot Olha o Wilmot Trazendo aqui pro ataque O Wilmot Botou na frente Acabou perdendo Voltou pro Holliette O Holliette abriu pro Sandro Olha o Sandro Jogador conhecidíssimo Aqui no Brasil Ex-Inter Trabalhou Olha o Wilmot Fechou na marcação Tentei Fechar de novo Se tivesse fechado A bola ia ficar livre Pra nós Olha o Benzer Não dá falta O Juiz deu falta O Juiz deu falta O Zebrowski Ficando de cara Pro gol O Zebrowski Ficando de cara Pro gol O Wilmot Toma o cartão amarelo O jogo Vai pro desespero Veja só o replay Esse aí foi o outro lance Vamos lá Chumaceiro Sente a perna Não pode sentir agora Chumaceiro A gente tá sem um halt Nosso matador Olha só Bola na área Bola na área não Bola embaixo Aqui Voltou Olha só Nossa equipe vindo Olha o Chumaceiro Recebeu o Chumaceiro Carregando a bola Abriu com o Jackson Jackson tem Chumaceiro Passando de novo Bola pra ele Bola pra ferinha A marcação é muito boa Da equipe do QPR Fica difícil de jogar Jackson Achou o Zebrowski Zebrowski traz a bola Pra nossa equipe Zebrowski pode virar O jogo Virou Olha a jogada Olha a jogada pro Wilmot Mechikart Pegou de novo Jackson domina a bola Toca com o Zebrowski Ai o Zebrowski Tocou muito errado a bola Tocou muito errado a bola O Zebrowski agora E pode pitar o lance Vai Vai Payne Fecha Não fechou Payne Payne Olha só a jogada Jackson tentou marcar A marcação vai em cima Vai Zebrowski Fecha ele Fecha meu zagueiro A bola fica com a equipe adversária Olha só galera Não tem um zagueiro Se recuperar a bola é muito perigo Vai meu goleiro Recuperou O juiz deu impedimento Cara não tinha ninguém 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 Marcando o Benzia Voltem o vídeo E olhem no Minipapa Eu ia lançar Pra ficar de cara Pro gol O juiz deu impedimento Olha o Benzia Lançamento pro Chumaceiro Matou no peito Olha o Chumaceiro Vai fazer o gol Ele não aguenta mais suas pernas Ele tá muito cansado Voltou Olha o Payne Tem o Chumaceiro pedido Recebeu o Chumaceiro Tem o Benzia Tocou no Payne Pro Benzia Ele bate bem O goleiro não deixa passar uma Marca Só marca Zebrowski Só marca O Zebrowski perdeu a bola Fechou Ai Zebrowski Filho da mãe Cara Tu perdeu a bola E ainda tirou do nosso outro jogador Mas recuperou muito bem Vai Benzia Vai Benzia Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o que ele fez Olha o que ele fez Gol Fatality É do Nilfog Caute Tá na rede Adeus QPR Adeus Queen's Park Rangers Benzia 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 Olê 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 Olá Benzia vem aí E o bicho vai pegar E bota no fundo do gol Fatalante no finalzinho Pra salvar nossa equipe Impressionante Acabou Classificados 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 Pra próxima fase Jogaço Da nossa equipe Jogaço Galera Jogamos com o coração Galera Jogamos com o coração Pessoal Vamos ver qual é a próxima equipe Que a gente vai pegar nessa copa Pegaremos a equipe do Convert City Boa galera Pegamos um timezinho ruim Boa Demais Jovens Ai dá pra fazer mais um jogo ainda galera Dá pra fazer Não dá Não dá Não dá Galera Tá muito perto da live Beleza Galera Vamos dar uma olhada na temporada aqui Agora a gente vai focar aí na Futebol League 1 Tem 3 jogos aí pela Futebol League 1 Pra gente subir de divisão E ir lá jogar com os Grandão A gente tá na quarta colocação Com 10 pontos até o momento O Sheffield United tá Mantendo ali em primeiro Com 15 pontos Junto com o Charlton ATH Com 12 Galera Me fala aí os times que sobem de divisão Não sei se são os dois primeiros Ou se são os seis primeiros Me deixem aí nos comentários Pra eu saber disso Beleza? O goleador do campeonato aqui É o rei do Playmoth Com o Murphy Da nossa equipe ali Quem é o maior goleador da nossa equipe galera? Tem um jogador do Newport lá embaixo É o Hout com dois gols O Hout tinha que voltar rápido galera O Hout precisa voltar pra nossa equipe Ele é extremamente importante galera Ué, o Hout voltou? Cara, eu acho que o Hout voltou galera Boa cara Tá aqui o Hout galera Voltou Ótimo Excelente isso galera Excelente a volta do Hout pessoal Vamos salvar aqui E galera Pessoal Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo Classificados pessoal A Capital One tá bombando hein A Capital One tá demais torcedor Espero eu que vocês realmente tenham gostado do vídeo Tenham se divertido galera Não se esqueça de deixar aquele like Aquele gostei Porque foi demais torcedor Aquele abraço jovens Falou E fui mitos Eu vou te ver Tchau Eu vou te ver E aí Tchau.